Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que sejam todos bem Estamos aqui com uma bagunça super, super grande O William já tirou aqui o armário da parede A gente decidiu pintar a cozinha Por quê? A gente ia colocar cerâmica, né? Como eu falei assim, a gente ia colocar cerâmica na cozinha e tal Só que, gente, os pedreiros, né? Se a gente for olhar, o mínimo Que a gente viu o preço assim, foi 700 reais Só pra pessoa vir aqui e colocar a cerâmica nesta parede aqui E naquele pedacinho ali Eu sei, gente, eu sei que dá trabalho, eu sei tudo Mas assim, pra uma pessoa vir aqui e passar um dia pra colocar uma cerâmica O William precisa trabalhar 15 dias Então assim, é uma... né? Deixa eu botar aqui que meu braço tá cansando É muito pesado, gente Muito pesado Desculpa, eu tô com chiclete, desculpa É porque eu tô enjoada Então assim, gente, é muito pesado a gente pagar O William trabalhar 15 dias pra pagar uma pessoa pra vir Um dia pra colocar a cerâmica A gente pensou em colocar a cerâmica Nós mesmos colocar a cerâmica O William ainda tá pensando Porém, agora, agora, agora mesmo A gente decidiu não colocar e só pintar Ontem ele saiu na rua, ele comprou a tinta Como a gente já pintou a sala, né? Tava... tá mal acabado aqui Porque tá... tem que pintar o resto da parede Então, vamos pintar de uma vez Esse armário aqui, essa parte de cima do armário É... decidimos também não tirar Porque o William tá sozinho E ele é muito pesado E eu não posso pegar Não posso ajudar ele Então, vai ficar aqui mesmo A gente vai pintar em volta Não tem problema Depois a gente vai botar a cerâmica Outra pessoa que vem até morar A gente... é... a pessoa pinta, né? Pinta da cor que ela quiser Até porque eu acho que não vai ficar Há muito tempo limpinha a parede, né? Porque tem um fogão, enfim Mas, assim, o que a gente quer mesmo é Amenizar a bagunça que tá Amenizar a sujeira das paredes Deixa eu mostrar pra vocês a bagunça A sujeira Olha só como que tá a parede É muita sujeira Muita... muito óleo Muita coisa que caiu do fogão Vou até puxar aqui Pra vocês verem Olha aqui Então, assim, gente Passando uma tinta Claro que vai sujar de novo É claro que vai Ficar assim manchadinho Mas, assim, a gente vai ter mais cuidado Que agora a gente sabe A gente vai ter mais cuidados E vai demorar mais um pouco, né? Então a gente vai poder ficar com a casa limpa Por algum tempo Até a gente conseguir se arrumar Se organizar Pra poder colocar a cerâmica, tá bom? Então, assim, o que a gente quer Ó, aqui também, ó Tá muito sujo, gente Ali, ó Aqui tem essa cerâmica A gente não vai dar pra tirar também Infelizmente Não vai dar pra tirar ela Aqui eu vou ver se o William Coloca pelo menos um cimento aqui Pra... Pra não ficar assim, né? Pra não ficar essa bagunça aqui E essa cerâmica não combina muito com a... Tipo, não combina nada com a cor que vai ficar Mas pelo menos, gente, tá limpo O importante é estar limpo Quando dela vai sair E tudo vai se transformar Tá bom? Então tá aqui, ó O William já tirou os armários Os armários estão aqui na sala A Laurinha acabou de dormir Pode, calma A Laurinha acabou de dormir E ele tá abrindo ali a tinta Ele vai fazer um barulhinho ali Então daqui a pouco eu volto Enquanto isso eu vou colocando aqui A fita em volta, tá? Pra o William Não acabar pintando o armário Gente, agora eu tô assim Pra não respirar a tinta Pra não sentir cheiro A gente é sem cheiro Mas, enfim Eu vou só tentar ajudar o William Pra ir um pouco mais rápido Só assim, ó Nos cantinhos desse Do armário E aqui no rodapé, tá? E aí quando der mais Eu saio E eu vou levar pra minha carteira Pessoal, ó Tá quase O William tá pintando ali agora Mas ele tem que dar a segunda mão E eu tô aqui no cantinho Enfim, ó Essa cor, gente Como é o nome dessa cor, amor? Chuva de verão Chuva de verão O nome dessa cor É da souvenir É da souvenir É chuva de verão mesmo Vou botar o vídeo Pra subir no YouTube Enquanto ele termina ali Eu ia limpar o fogão, gente Porque olha a situação Esse aqui é de hoje, né? Mas tem muita coisa assim Assim, ó Tipo aqui Nessas borradinhas Isso aqui Tem que tirar Deixa tudo bem limpinho Tá vendo que o vidro Tá todo embaçadinho? Quero limpar ele bem limpinho Deixar bem limpinho Gente, ó Acabou Acabou Ele tá secando ainda Mas acabou Tá tudo pintadinho agora Pronto, gente Pera O Laurinha tá ouvindo coisa aqui, tá? Tá tudo pintadinho Tem que tirar agora só os Aqui as fitas, né? Aqui do teto As fitinhas Aqui também tem fita E o William tá só passando a segunda mão Ali de novo Aquela parede ali do banheiro E agora eu vou limpar aqui o fogão Que tá bem sujo Tá cheio de poeira Tá bem sujo Vou limpar agora Deixar vocês verem um pouquinho Ó, gente Ficou Razoável, né? Não ficou novo Mas ficou limpinho Tá bom É isso que importa Agora o William vai colocar ali as coisas Ó Oi? Agora o William vai Eu passei Coisa aí, amor Veja Eu passei já Veja ali, ó No chão Já vou tirar Agora a gente vai colocar as coisas no lugar Gente, eu acabei de gravar aqui Pra vocês Como ficou a sala Agora eu vou gravar pra vocês Como ficou a cozinha É... Vou só finalizar, né? Os vídeos que eu gravei assim Mas realmente Tipo assim É muito cansativo Foi muito cansativo Fazer tudo assim É... O William, coitado, gente Pintou as paredes tudo Enfim, é muito cansativo E depois eu tive que arrumar Porque ele teve que trabalhar Então É... Não deu pra gravar os finais Mas eu vou só mostrar pra vocês Como ficou Pra começar A geladeira que tava ali Eu potei pra cá E... Tinha a geladeira da minha... Opa, tinha a geladeira da minha mãe também Minha mãe já vendeu Então Eu coloquei a geladeira aqui embaixo Que é realmente o lugar onde coloca Já era aqui no começo Mas depois eu tirei É... Então A minha mãe Acabou de comprar um armário pra ela E ela tinha uma mesa na cozinha Que é uma mesa com uma pedra de mármore Que parece muito com esse chão Parece muito E o que acontece Ela falou que ia jogar fora E eu falei Gente, você é louca, mãe Você vai jogar fora A mesa tá nova Enfim Eu pedi pra ela a mesa E ela vai me dar a mesa Só que eu não sei Quando que eu vou conseguir trazer Por enquanto A geladeira vai ficar aqui Mas assim que chegar a mesa Eu vou mostrar pra vocês Eu vou colocar a mesa aqui Tá bom? E aí a geladeira Eu volto pra cá Porque eu já tentei Colocar ali, gente Mas não dá certo Porque o armário Não abre direito, tá? Porque é pequeno o espaço Mas enfim Mas por enquanto tá assim Deixa eu vir pra trás Por enquanto tá assim Gente, tá tão limpinho, né? Vocês viram? Enfim, eu amei Tô muito feliz Tô muito satisfeita Mesmo que sem a cerâmica Bom, aí eu coloquei aqui Coloquei coisa normal aqui, né? Essa galinha tá aqui, gente Porque Enfim, ela tá aqui Porque ela tá, tá? Mas não dá pra estar aqui não Mas ela tá meio que combinando Com a casa também Os potinhos eu coloquei aqui Pra ficar menos coisa, né? O microondas normal Ali também Aqui eu coloquei umas coisinhas de vidro Enfim, eu limpei tudo aqui, tá? Eu limpei todo o armário Tirei tudo Limpei tudo Pra ficar bem Bem bonitinho E aqui o fogão Tá tudo normal, gente Só que Tá limpo agora, né? Tá tudo bonitinho, ó A parede tá bem limpinha O fogão Eu tirei o paninho pra lavar A pia, né, gente? Como eu falei pra vocês Infelizmente Vai ter que ficar assim Eu vou convencer o William De passar pelo menos Um cimento aqui Pra não ficar tão horroroso A gente tem ali Uma caixa de cerâmica Mas a gente vai ter que colocar Então a gente tava com medo Tava com medo de tirar Estragar E não consegui colocar Mas enfim, gente Isso é o de menos A parede pelo menos tá limpa Eu tô muito feliz Satisfeita Eu troquei a cortina também A cortina daqui Era cinza Tava bem sujinha Já eu troquei O tapetinho vermelho Enfim Aí tem essa loucinha Que eu acabei de lavar E pronto, gente Tá muito Tá muito simples, né? Mas tá tipo normal Só que tá tão bonitinho Tá tão limpinho Tá tudo branco Cinza E preto Tirei as coisas De cima do armário também Só tá aquela raquete Ali do De mosquito Porque Quando aparece mosquito, né? Tem que matar logo Então é isso, gente Olha, tá bonitinho Aí aqui a sala, né? Aqui tem essas sacolas aqui Que o William foi comprar As coisas na rua, tá? Aí a sala junto E a Laura morrendo de rir ali E pronto, gente Até a porta do banheiro combinou Menos essa cerâmica aqui, né? Essa filha da mãe Mas deixa aí mesmo Feliz Tão feliz Que vocês não tem noção Eu tô muito satisfeita A cozinha nem Tipo assim A gente acabou ontem, né? A gente acabou ontem De pintar a cozinha E aí eu tô fazendo um vídeo Pra vocês hoje Finalizando Mas assim, gente Não ficou sujo até agora Dá até coragem Dá até vontade De lavar a louça Deixar tudo arrumadinho Tudo limpinho Sujou eu limpo A sala também Tava com uns brinquedos Rapidinho eu fui ali Apanhei Passei uma vassoura E ó Então assim, gente Eu tô muito satisfeita Tô muito grata a Deus Agradeci muito a Deus Eu sei que foi só uma lata de tinta, gente Mas mudou tanto Mudou demais Tava muito feio Vocês viram a situação que tava Assim que possível Se Deus quiser A gente coloca a cerâmica aqui E também A gente quer mudar A gente quer comprar Nossa casa Mas enfim Mas enquanto a gente tá vivendo aqui A gente tem que viver Bem, né? Num conforto Viver numa casa bonitinha E é isso Espero muito que tenham gostado E vocês tenham ficado felizes por mim Obrigada por todos os likes Comentários Obrigada por interagirem Por assistirem os vídeos Isso ajuda demais Foi com esse dinheiro Que a gente conseguiu Tirar o dinheiro A gente conseguiu Comprar as tintas Conseguimos comprar Algumas coisas que faltavam também Assim, gente, ajudou demais Muito, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir De compartilhar De comentar, tá bom? Um beijo grande pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau